Gente, eu estava aqui falando com Deus e eu sei que cada mulher que está aqui está com um propósito. Eu sei que não é em vão, você veio aqui, Deus vai falar o seu coração, porque eu creio, a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus, ela é sempre poderosa. E quando nós vemos os escritos nas escrituras, na Bíblia, todas as vezes que as pessoas se aproximaram de Jesus, ansiando por algo, com sede, com fome, nunca elas saíram da mesma maneira. Todas as vezes elas saíram diferente. E eu sei que hoje, essa tarde, não vai ser diferente. Gente, eu sei que nós vamos sair daqui transformadas pela palavra de Deus. Eu creio nessa palavra transformadora, que vai transformar a minha vida e vai transformar a sua vida. Hoje vai ser um divisor de água na sua vida. Eu creio nessa palavra poderosa que nós vamos estar trazendo aqui e que nós vamos aprender. Já fomos muito abençoadas. Eu sei que esse mês é o mês onde vocês estão falando muito sobre saúde. E eu creio muito, é extremamente importante a saúde física do nosso corpo, porque as vezes a gente fala assim, ah, mas o mais importante é a parte espiritual. É, mas se a gente não tiver um corpo, se o nosso corpo, se a gente morrer, todo espiritual, a gente vai para o céu, glória a Deus, aleluia. Mas eu creio que Jesus nos colocou aqui na terra com um propósito. De nós abençoarmos as pessoas, de nós sermos luz. E eu creio que nós, mulheres, nós temos dentro de nós um potencial, algo que Deus colocou para nós. Nós, mulheres, eu tenho até uma palavra que eu falo sobre a influência da mulher. Como que a mulher influencia. E como que nós temos um poder que Deus nos deu. Mas junto com esse poder, vem uma responsabilidade. Vem uma responsabilidade. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa saúde. Eu sei que vocês já falaram sobre a saúde física. E eu quero falar um pouquinho sobre saúde emocional. A Bíblia fala que Jesus disse que ele veio para nos dar vida. E vida em abundância. Vida em todas as áreas. Vida no nosso corpo físico. Vida na nossa mente. Vida na nossa área espiritual. Vida em todas as áreas. Afinal, a Bíblia nos mostra que o ser humano, nós somos espírito, alma e corpo. Você fala, não acredito, meu pai. Eu pensei que era só um, agora tem três em um. Ai, já é difícil uma, agora três. Mas a Bíblia nos diz que nós somos criados. E nós somos espírito, alma e corpo. E quando Jesus veio para nos dar essa vida em abundância, ele estava considerando essas três partes, essas três divisões de nós como seres humanos. nos dando vida em abundância. E aí eu queria falar um pouquinho sobre saúde emocional. E quando eu escrevi a palavra saúde, eu pensei, qual é o contrário de saúde? Quando uma pessoa não tem saúde, ela está doente. Doente. E quantas pessoas estão doentes emocionalmente? Mas como é que as pessoas ficam doentes emocionalmente? Como é que as nossas emoções ficam doentes? Nós sabemos e tivemos uma explanação na área médica, como que as doenças, nós ficamos doentes. E a irmã aqui, a médica, ela falou que uma das maneiras que contribui para que a gente fique doente é o que a gente come. Não é verdade? E eu creio que também doente emocionalmente tem muito a ver também do que a gente come. E você fala assim, mas como? Como? Espera aí. Mas eu sou uma pessoa saudável, eu sou vegetariana, e eu sou doente emocionalmente. Eu estou mostrando e daqui a pouco eu vou falar como que a gente pode comer coisas que vão nos fortalecer e nos ajudar a nos curar emocionalmente. Você fala, eu não acredito. E tem coisas que a gente pode comer, que a gente pode ficar emocionalmente curada. Nós vamos ver o que a palavra de Deus fala. Mas eu quero voltar antes de nós crescermos, de nós estarmos na idade que nós estamos. Como é que o nosso emocional é formado? Quais são algumas bases que nos formam emocionalmente? E eu pensei em quatro bases que eu vou estar falando, mas que tem vários fatores que nos formam emocionalmente. Mas eu creio que um dos principais fatores que nos formam emocionalmente, que dá essa base para os nossos comportamentos, porque os nossos comportamentos não são nada mais, nada menos do que sintomas daquilo que nós já somos interiormente. É aquilo que é demonstrado, é o nosso comportamento, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser. Mas aí nós vamos ver como é então que eu sou formada emocionalmente, dentro de mim, como que isso é criado? Por que eu ajo do jeito que eu ajo? Por que eu faço as coisas que eu faço? E uma das bases que eu creio que é extremamente importante é a nossa identidade. A nossa identidade é extremamente importante para a nossa formação emocional. E aí eu dividi a identidade em quatro bases. A primeira, a nossa identidade moral. E isso, gente, eu creio que uma das razões que a família é tão atacada hoje em dia, a família tem sido alvo de ataques constantes. Por quê? Porque a família foi a instituição, ou uma das instituições que Deus colocou, ou se não foi a principal, porque Deus, quando criou o ser humano, ele instituiu a família como base. A família era para ser, e algumas são, mas através da palavra de Deus nós podemos aprender a ser, a família era para ser o representante de Deus aqui na Terra. Então, as nossas famílias são muito atacadas. Para quê? Para que nós tenhamos uma família disfuncional. E eu sei que nós, nós todos, hoje, na sociedade que nós vivemos, nós temos as nossas famílias, e quantas vezes as nossas famílias são disfuncionais. Opa! Sou eu que estou fazendo isso? São disfuncionais. E não representam o que realmente Deus planejou para que fosse. Então, as famílias são atacadas com toda fúria de satanás, as famílias são atacadas. E nós, pais, nós temos que estar atentos. Quando eu falo pais, eu acredito também, porque às vezes você foi criada, talvez não pelo seu pai biológico, mas talvez pela uma tia, pela uma avó, para alguém que te criou. Nós, pais, nós temos uma responsabilidade diante de Deus de ajudar os nossos filhos a fortalecer, a fortificar a identidade deles. Nós somos o canal que Deus quer usar para ajudar na formação da nossa identidade. E quando eu falo que a nossa... Eu vou falar sobre quatro áreas de identidade. a nossa identidade moral é extremamente importante. Como que é, então, pastor Andréa, eu gosto de colocar a palavra de Deus na prática. Como que é que eu posso ajudar ou como que eu posso perceber a minha identidade moral? A identidade moral é aquilo que nós pensamos se eu sou bom ou eu sou mal. E isso, os pais, nós, pais, temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque nós temos a tendência de comparar os nossos filhos ao seu irmão. O seu irmão é bonzinho. Ai, você? O que aconteceu com você? E nessa fala, o que acontece? Nós passamos uma identidade para os nossos filhos ou os nossos pais passaram para nós. Como é que você se vê moralmente? Você é uma pessoa boa ou má? Como é que os seus pais descreviam você? Eu lembro que, assim, eu amo os meus pais, eu tenho o maior respeito por eles. e eles me criaram da maneira que eles me criaram da maneira que eles sabiam naquela época. Mas eu lembro que os meus pais, eles me comparavam. Sem querer, eles foram formando uma identidade em mim. E eu lembro o meu pai e a minha mãe falando assim, eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. e eles falavam assim, a irmã mais velha, a fulana, quando a Andréia nasceu, ela era tão, ela cuidava da Andréia, ela era tão boazinha com a Andréia, mas quando a Andréia, depois, quando o meu irmão mais novo nasceu, a Andréia ficava com uma raiva do irmão dele, dela, e ela beliscava o irmão, a Andréia era assim. E meus pais contavam para outras pessoas como que eu era. E o que aconteceu ao contar aquela história? Eles estavam reforçando em mim um comportamento. Eles estavam reforçando em mim um comportamento. Então, às vezes, eu lembro uma época que eu vim para São Paulo, que o meu pai era daqui de São Paulo, e nós viemos passar umas férias, eu era bem novinha. Eu tinha, acho que uns 10 anos. E eu sempre queria ser o centro das atenções. E aí, nós fomos num aniversário, e chegou uma mulher loira, toda bonita, com um sapato, eu lembro até hoje, gente, com um sapato bem alto. Aí, ela tirou o sapato e começou a dançar. E eu, eu tinha, acho que uns 10 anos, 12 anos, mais ou menos, essa idade. Eu fiquei olhando para aquela mulher, aí eu fui lá, peguei aquele sapato e comecei a querer quebrar o salto do sapato da mulher. Se alguém falasse comigo antes, eu talvez não teria tido a consciência de que a minha identidade moral, eu não estou culpando os meus pais, porque eu acho que a gente vai fazendo escolhas na vida da gente, mas acabou que eles reforçaram um comportamento dentro de mim. Eu queria o mal, eu vou quebrar esse sapato aqui. Então, a nossa identidade moral vai sendo formada. Quando nós já tivemos, nós tivemos três filhos, um dos meus filhos, eu achava interessante. Esse, ele sempre teve a vontade dele. E aí, às vezes, ele fazia umas coisas que eu pensava, menino, pelo amor de Deus, de onde você tirou essa ideia? Ora mais, de onde será? Eu era igualzinha, né? Mas eu pensava, mas não, onde você tirou essa ideia? E tal. E eu falava, por que você faz isso? Até um dia que Deus falou ao meu coração. Eu estava ali formando a identidade moral do meu filho. Então, eu cheguei para ele, e um dia ele aprontou, ele jogou, nossa casa tinha um jardim cheio de pedrinha branca, ele jogou todas as pedras na rua. Quando eu cheguei, parecia que tinha nevado na frente de casa. Eu pensei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu lembro, gente, ele era bem pequenininho, eu lembro olhando nos olhos dele, e eu falei assim, fulano, por que você fez isso? Eu estou surpresa. Porque você é um menino bom, o seu coração, um coração bom, eu nem consigo acreditar que você fez uma coisa dessa. Ele olhou assim para mim, como que a gente disse, essa mulher está falando de mim? Eu? Eu falei, porque você tem a bondade. A Bíblia diz que você tem bondade, os frutos do Espírito Santo na sua vida. Por que você faria algo assim? Gente, foi tão incrível que eu vi quando a ficha caiu na cabeça dele. Ele olhou para mim, tipo assim, realmente, por que eu faria isso? Eu sou bom. E, daquele dia em diante, ele começou a mudar. Ele começou a mudar. Então, a identidade, a maneira que nós agimos, ela vai sendo formada. E nós temos que ter muito cuidado. Para nós sermos esses pais que ajudam a formar a identidade. Por isso, nós precisamos entender, e eu falei para você, que existe uma comida que, quando a gente come, reverte todas essas coisas do passado. Mas nós vamos ver mais para frente. Outra coisa, identidade. Identidade, eu falei quatro bases. Identidade sexual. Sabia que nós, pais, somos responsáveis de ajudar os nossos filhos a entenderem quem eles são sexualmente? Você sabia disso? Quando o seu filhinho fala, mas eu tenho um negocinho pendurado. Ou, isso, você fala, você é menino. Menino. Meninas são diferentes. Quando os nossos filhos, quando o nosso filho, eu lembro bem, os nossos filhos, porque eles são crianças, eles pegam o quê? Eles pegam os meninos, ou as meninas, eles pegam, querem vestir a roupa da mãe, ou do pai. Qual é a nossa posição como pai? Nós estamos formando a identidade dos nossos filhos. Nós vamos dizer para ele, isso é roupa de menina. Essa é roupa de menino. E, gente, isso vai acontecendo. Porque você vai incentivando, encorajando aquela criança. Você fala assim, ah, não, pastor Andréa, mas eu conheço crianças que desde criança já tinham tendências para um lado ou para outro. Eu sei que isso pode acontecer. Eu sei que isso pode acontecer. E tem maneiras de nós trabalharmos com as crianças. Mas, em geral, o geralzão é que as crianças, às vezes, querem colocar roupa de menino. Se for menina, você fala, não, não, não. Você brinca com esse. Você brinca com aquele. E eu sei que, hoje em dia, muitos pais, eles querem ser super modernos. Então, eles falam assim, parem com isso. Deixem eles brincarem de o que eles quiserem. Se eles quiserem se sentir hoje meninos, eles vão ser meninos. Se amanhã eles querem se sentir meninas, deixem eles serem meninas. Gente, isso vai causar um problema psicológico muito grande na cabeça das pessoas. E nós, pais, temos a responsabilidade de ajudar os nossos filhos. dando essa identidade para eles. É muito importante. E, dessa maneira, você vê que são vários fatores que vão nos formando, que vão formando a nossa identidade. Aí, identidade financeira. Identidade financeira. Você se sente rico ou pobre? Não fala. Você se sente rico ou pobre? Você sabia que nós, pais, ajudamos os nossos filhos a se sentirem ricos ou pobres? Eu lembro, e eu gosto de contar sempre histórias acerca de mim, porque são lembranças e coisas da minha vida. Eu lembro, o meu avô materno, ele era um homem muito rico. mas muito rico mesmo. Só que a minha mãe e o meu pai foram morar perto do meu avô materno. E, assim, o meu pai não queria ficar pedindo coisas para o meu avô. E eu lembro que, uma vez, os meus pais, a minha mãe fez uma macarronada. E eu sempre fui, assim, ativa. Sempre a minha mãe era Andréia, 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 tudo era eu. Aí, um dia, eu perguntei para ela, mãe, por que a senhora só chama eu? A senhora tem três filhos, só chama eu. Ela falou, porque você vai correndo. Tudo você faz, vai correndo. Então, se eu quiser alguém que vai correndo, eu vou chamar você. E eu, dessa maneira, correndo, ela estabanada também. Então, a minha mãe falou assim, põe o macarrão na mesa. Gente, eu lembro até hoje como isso me marcou. E eu saí correndo com aquele prato, aquele pirex de macarrão. E, quando eu fui botar na mesa, o macarrão caiu e o pirex quebrou. Aquilo marcou a minha vida. E eu lembro a minha mãe pegando aquele macarrão e lavando o macarrão. Aquilo marcou a minha vida. Deu-me ver se eu era rica ou era pobre. Como eu me sentia financeiramente. E é interessante que eu sou psicóloga, mas eu já fiz, é assim, já fiz uma análise, eu me analisando eu mesma. Uma vez, uma vez que eu estava na faculdade, eu falei alguma coisa para a professora e falei assim, mas se a gente fizer uma análise do Freud, ela falou, você vai analisar o Freud. Eu pensei, ah, analiso eu mesma, vou analisar o Freud. mas eu uma vez, e pensando acerca disso e falando com Deus, eu percebi que a minha relação com comida estava muito ligada à minha identidade. Às vezes, eu ficava com medo que ia faltar, então eu comia, 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 aí comia, comia, porque eu ficava com medo e se faltar. Mas isso estava no meu inconsciente, não era o meu consciente, porque eu sabia que o armário lá de casa estava cheio de comida, mas por que eu tinha aquela coisa de que, ai meu Deus, isso ia acabar a comida, e tal, 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 então eu vou garantir o meu. E é engraçado que eu me pego fazendo isso, quantas vezes, às vezes eu vou pregar em algum lugar, e a pessoa está dando as coisas no avião, e eu pego, coloco dentro da minha bolsa, eu falo, vou garantir o meu, vai que eu não tenho o que comer. Mas é tão ridículo, eu posso ir lá e comprar alguma coisa para comer, mas no meu inconsciente, a minha relação, como eu me vejo, a minha identidade, está muito ligada pelo fato que aconteceu quando eu era criança. Então, está vendo como a gente vai sendo construída, a nossa identidade vai sendo construída, e aí, aquilo que a gente expressa é o nosso comportamento, são sintomas daquilo que a gente já está formado lá dentro. Então, é muito importante isso. A outra coisa que eu coloquei na área espiritual, as nossas bases emocionais espiritualmente. Isso também é extremamente importante. Quando nós damos a religião, a religião é algo extremamente importante para nós, como seres humanos, sermos formados para as nossas bases emocionais serem formadas. De nós crermos em Deus, de nós acreditarmos em Deus, isso vai fazer total diferença. Como é que você acredita em Deus? Como é que você vê a Deus? Daqui a pouco eu vou até perguntar. É interessante que o povo judeu, eles têm isso muito claro na cabeça deles. A identidade espiritual deles é muito clara. é muito clara. Tanto é que a Bíblia fala que Jacó furou um poço aonde não havia água. Mas espera aí, gente. Vamos pensar. Como é que alguém vai furar um poço aonde não tem água? Que loucura é essa? Mas sabe por que Jacó furou um poço aonde não tinha água? Porque ele sabia quem ele era e ele sabia Deus vai me abençoar. Deus vai dar água nesse poço. Deus vai trazer água mesmo aonde não tem. isso era muito claro a identidade espiritual dele. Eles acreditavam piamente naquilo e em Deus. E aí nós vemos Deus abençoando a vida de Jacó. E aí você fala assim, poxa vida, Andréia, você falou dessas áreas todas que foram formadas na minha vida e acaba que a nossa mente é como se fosse um hard drive. Um hard drive é o quê? É como se a gente fosse um computador e tudo que a gente vai passando vai acumulando na nossa mente, vai acumulando na nossa cabeça e vai ficando lá. E aí quando fica lá, aí nós expressamos, externamos algo. mas por quê? Porque está tudo acumulado no nosso hard drive. Eu lembro uma senhora que eu conheci, que eu conheço, ela era assim, todo mundo falava assim, essa mulher é desconfiada de tudo. Ela desconfia de tudo. Gente, eu nunca vi uma mulher para desconfiar de tudo. Ela desconfia que estão roubando, ela desconfia que mexeram na bolsa dela, ela desconfia de tudo. e ela era tida como uma mulher que desconfiava de tudo. E um dia eu conversando com ela, aí ela me falou assim, ah, quando eu era bem nova, eu tive um namorado. Esse namorado, ele namorou comigo dez anos e ele casou com outra. Aí ela falou assim, e sabe o que acontecia? Ele, ele aproveitava do meu dinheiro e assim, ele me roubava, ele sempre estava se aproveitando das minhas coisas, eu cheguei a vender roupa, vender as coisas para dar para ele. Aí eu pensei, ah, então, esse comportamento dela de ser paranoica, desconfiando que tem gente roubando ela, que tem gente enganando ela, que tem gente, e foi engraçado que eu perguntei para a família dela, ela era assim antes? Mas ela se tornou assim. Ela se tornou assim. Então, aquilo que a gente estava vendo na vida dela e aquilo que a gente dizia acerca dela, ela é uma mulher desconfiada, era só reflexo da identidade que ela foi assumindo. Mas eu falei para vocês que tem um antídoto, que tem uma maneira, que tem uma comida. Você fala, passa essa receita, pelo amor de qualquer coisa. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, vamos ver o que a Bíblia diz. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui. pastora. 20 minutos? Tá. Vamos abrir a Bíblia em Romanos. Vamos ver o que a Bíblia diz. Romanos 12. Olha o que a Bíblia fala. Romanos 12, 2. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha só agora. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas, vamos falar? Mas, deixem que Deus os transforme. Por onde? Como é que Deus pode nos transformar? Pela renovação da mente. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que nós vamos ser transformados? Através da renovação da nossa mente. Através da renovação da nossa mente. E a nossa mente só é transformada através da palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse poder de transformar a nossa mente, de mudar as coisas, as maneiras que nós acreditávamos, a maneira que foi formada a nossa identidade, tudo que foi incutido na nossa cabeça. A palavra de Deus tem o poder de transformar. E se a nossa mente for transformada, o nosso comportamento vai ser de acordo com aquilo que nós pensamos. Lembra que eu, dei o meu exemplo, eu agia mal porque eu acreditava na minha mente que, nossa, eu era mal. Quando meu irmão nasceu, eu ia lá e eu era mal. Mas a palavra de Deus tem esse poder de transformar a nossa vida. Então, o que você está alimentando a sua mente? É raiva? é ódio? É ofensa? É vingança? Mas eu vou me vingar. Mas vão ver. Gente, às vezes eu fico olhando e falo, gente, não custa tanto para a pessoa resolver esse problema, mas porque ela alimenta a mente dela. Alimenta e nós, mulheres, temos que ter muito cuidado. Como nós estamos alimentando a nossa mente? E o alimento vem através do pensamento. você ficar cultivando aquele pensamento. Aquele pensamento de raiva, mas aquela minha cunhada, eu vou te dizer, eu vou te falar, e você lembra daquele momento que ela foi no aniversário da fulana e ela, em vez de trazer uma coisa para mim, teve aquele outro momento, teve aquele outro momento, aí você fica histórica. Aí você fala, não, pastor André, é histérica, não é histórica mesmo, você lembra todas as coisas. e você fica cultivando aquilo na sua mente. Qual vai ser o seu comportamento? Aquilo que você colocou na sua mente. Aquilo que você colocou na sua mente. O que você tem pensado ultimamente? Você tem sido uma pessoa amarga? Você tem pensado amargura. Você tem sido uma pessoa triste? Você tem pensado e remoído a tristeza, por que eu casei com esse homem, eu tive aquele namorado, que eu podia ter casado com ele, olha como está a mulher dele, e eu estou nessa situação, e blá, 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 aí fica, 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 fica pensando. Nós temos que ter cuidado, gente, com a nossa mente. O computador, ele trabalha de acordo com o hard drive, não é verdade? Tudo aquilo que foi programado ali, é essa maneira que ele vai trabalhar. E nós temos que ter cuidado com a nossa mente, você quer ter uma mente saudável? Já que nós estamos falando de saúde emocional, nós vamos falar aqui alguns princípios. Bem rapidinho, quatro, quer ter uma mente saudável? Saiba quem Deus é. Quem é Jesus para você? Se eu perguntasse para você, quem é Jesus para você? O que você falaria? Ele é meu salvador, ele é meu cuidador, ou ele é um pai bravo? Qualquer hora ele está pronto para me castigar. você conhece Jesus? Quem é Jesus para você? Ele é um Deus presente na sua angústia? Nós temos que entender, gente. Nós temos que entender e às vezes a gente olha para os nossos pais que deveriam ser o reflexo de Deus aqui na terra e não foram e a gente acaba transferindo aquilo para Deus como se Deus fosse um Deus mau, que ele está com raiva de você e se você fizer alguma coisa errada, ele vai te castigar. e você fica, né? Eu lembro uma vez um dos nossos filhos, a gente estava na hora da Santa Ceia, gente, porque a gente como pais, a gente faz tantas coisas erradas que às vezes eu olho e falo, meu Deus, eu faria tantas coisas diferentes, mas eu lembro que o meu filhinho, ele era, eu acho que ele tinha uns seis anos mais ou menos, e aí foi passar a Santa Ceia e eu falei, levanta, 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 e ele, levanta, é a Santa Ceia. Aí ele falou, ele tinha algo, ele falou, mãe, o que é a Santa Ceia? Né? Ali naquele momento eu estava passando algo para ele. Né? Então assim, o que é, como é que você pensa acerca de Deus? Eu não vou ler, mas em Mateus 25, 24, fala a parábola do talento, é interessante que a Bíblia fala sobre o que recebeu dois talentos, cinco talentos, mas a Bíblia fala que o que recebeu um talento, sabe o que ele falou? Ele falou assim, Deus, sabendo que o senhor é um homem severo, duro, que o senhor colhe aonde o senhor não plantou, eu fiquei com medo e enterrei o talento. Gente, pensa na baita da mentira. Deus, o dono, o senhor lá, tinha dado um talento para ele que nem merecia, gente, porque se ele não foi fiel nem com um talento, você acha que ele merecia? Deus tinha sido duro com ele? Deus tinha realmente plantado aonde ele não ia colher? Deus tinha sido tão amoroso, mas a ideia que ele tinha do dono, do senhor, era de um Deus carrasco, um Deus duro, um Deus que está lá com o raio na mão pronto para jogar na cabeça de qualquer um. E eu queria aconselhar você, você tem uma tarefa, faça uma lista do que você pensa acerca de Deus. Quem é Deus para você? Coloque, faça uma lista, isso é importante, né? O que você pensa acerca de Deus. Segunda coisa, saiba quem você é e o seu valor, gente. Saiba quem você é e o seu valor. Às vezes, a gente não sabe quem a gente é e o nosso valor. quem que dá valor à obra? O Criador, não é verdade? Se eu pintar uma coisa que eu vou falar assim, olha, isso aqui vale 100 milhões de dólares. É, eu dei valor naquela obra. Isso quer dizer que vem alguém e compra por 100 milhões de dólares? Não. Mas Deus, eu acho tão lindo, porque ele não somente deu o nosso valor, ele foi lá e nos comprou. Ele mesmo nos comprou. e o nosso valor foi tão alto que Jesus veio para a terra e morreu por nós, mostrando o nosso valor. E nós temos que entender, gente. Nós temos que entender o nosso valor. Quem nós somos? Quem é você? Imagine o príncipe Harry, né? O príncipe Harry lá da Inglaterra. Se ele chegasse aqui, tivesse um monte de gente na igreja, todo mundo olhasse para ele, ninguém falasse com ele, aí passava perto dele, ninguém, né? Ele fosse lá e pedisse, posso ter um pouco de água? E as pessoas falaram, vai ali, ó, pega ali, ó, bem ali, no bebedouro. Você acha que o príncipe Harry, ele ia vir para cá e ele ia começar a chorar? Meu Deus, ninguém está me reconhecendo, ninguém sabe quem eu sou. Eu pedi um copo de água e ninguém me deu. O pastor passou por mim, não olhou para mim, nem falou comigo, ninguém falou comigo. Você acha que ele ia ter essa atitude? Não, pensa bem. Você acha que ele pensaria isso? Sabe o que o príncipe Harry ia pensar? Coitado desse povo, nem sabe quem eu sou. Ele ia ter essa atitude, por quê? Porque ele sabe exatamente o valor dele, ele sabe exatamente quem ele é. Quando nós não sabemos o nosso valor, as pessoas, ai, me tratou mal, ai, não falou comigo, ai, desculpa, meu filho. Né? Ai, fica mendigando o amor das pessoas, ai, meu Deus, o rapaz que eu queria tanto. Minha filha, você sabe quem você é? Se esse rapaz não está te valorizando, coitado, não sabe o que ele está perdendo. Por quê? Porque você vai saber exatamente quem você é e o valor que Deus deu em você, gente. Saiba exatamente quem você é. aprenda a reconhecer a voz do inimigo, gente. Nós temos que aprender a voz do inimigo. A Bíblia fala que nós não devemos ignorar as estratégias do inimigo. E eu sempre falo, é muito fácil, nossa, isso quer dizer que está terminando? Tem 10 minutos. Olha, é muito fácil você reconhecer que é a voz do inimigo. Não é mais 10? Ela me deu 20, estou contando aqui. A voz do inimigo toda vez que vem aquele pensamento, aquela voz que fala assim, eu não presto, não valo nada, nossa, acho que eu não vou conseguir. Espera aí, gente, você acha que isso é Deus ou é o diabo? Não, me diz, você acha que isso é Deus ou é o diabo? Deus não age assim, gente. Deus, quando Ele nos corrige ou Ele quer nos alertar acerca de algo, Ele nunca nos deixa para baixo. Ele não age assim, então reconheça, isso é a voz do inimigo na minha vida e eu não vou aceitar isso. Seus pensamentos, o que você está pensando está alinhado com a palavra? Não está. Então, isso não é Deus. Isso não é Deus. A quarta coisa, declare a palavra de Deus. Deus nos deixou a sua palavra e as suas promessas para quê, gente? Por que a Bíblia tem tantas promessas? Ah, a Bíblia tem tantas promessas para quando eu chegar lá no céu eu tomar posse todas essas promessas. Ah, é? Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita e tu não serás atingido. No céu? Não, gente. Né? As promessas de Deus são para nós tomarmos posse agora. Tomarmos posse da palavra de Deus declarando eu e a minha casa serviremos ao Senhor, maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Tomando posse da palavra de Deus. Tome posse da palavra de Deus. Olha, a minha Bíblia é toda marcadinha e eu fiz um índice aqui. Eu vou, eu vou, eu compro aqueles lápis de cera e eu vou marcando aqui rosa sobre filhos. Então, tudo que eu quero declarar sobre os meus filhos eu pego a Bíblia e começo a declarar. Está tudo pintado de rosa. Finanças, está tudo pintado de verde. Cura. Eu vou pintando. Então, quando eu vou orar, eu vou orar a palavra. Eu vou lá. Todos os verdes, eu sei que é sobre finanças. Então, eu começo a orar a palavra de Deus. Declarar as promessas do Senhor que são para mim hoje. Vocês são mulheres sábias. Vocês são mulheres sábias. E você sabe a diferença de uma mulher sábia para uma mulher inteligente? Uma mulher inteligente é igual um detetive. Ela pega todas as, todas as, as informações, ela pega todos os dados, ela pega as digitais, ela pega as fotos. Essa é a mulher inteligente. Mas a mulher sábia, ela sabe ligar os pontos. Ela sabe como usar tudo aquilo que ela tem. E nós fomos chamadas para sermos mulheres sábias. Nós não vamos só saber disso, disso, não. Nós vamos saber usar, ligar os pontos, saber como é que eu vou poder ser realmente, emocionalmente, sadia. Deus nos deu sabedoria. Deus quer que a gente mude a nossa mentalidade de escravo para uma mentalidade de conquistadora. Mentalidade de escravo. Que é a mentalidade, ah, eu não tenho nada para dar. Não. Eu posso oferecer algo para o Senhor. Eu posso oferecer algo para o Senhor. Você sabe que até na hora da oferta, Deus está tentando fazer com que a gente mude de mentalidade quando a gente vem para ofertar para Ele? Não é porque Deus precisa do nosso dinheiro, não. Deus está mudando a nossa mentalidade porque quem oferta quem tem. Mas eu não tenho nada, pastor André. Ai, gente, eu fico assim passada. Pessoa chega e fala entra a casa de pobre. O quê? Existe um Deus que mora nessa casa. Existe o Senhor que mora nessa casa. A sua casa pode não ter todas as coisas que outras casas estão... Mas a sua casa não é casa de pobre? Porque você é rico no Senhor Jesus. Ai, pastor André, não tem nada para oferecer. Só tem um chazinho. Minha querida, rico toma chá. Em vez de você ter aquela mentalidade, não tem nada, nem um chá. Planta uma erva cidreira na sua casa. Planta uma erva cidreira. Ai, quando a pessoa vem para a sua casa, não fale, ai, não tem nada para dar, só uma erva cidreira. Não, você fala assim, hoje se você vai tomar um chá de melissas ou finales. Que é o nome chique da erva cidreira. Não é? Você vai mudar a sua mentalidade. Deus quer te abençoar, você é uma conquistadora. Deus quer te abençoar em todas as áreas. E bênção não quer dizer que você só vai ter um monte, não. É a sua mentalidade. Como é que você pensa acerca dessas coisas que eu te falei? Acerca de Deus, acerca de você. Saber discernir as mentiras de Satanás, declarar a palavra de Deus, tomar posse das suas promessas. Deus quer nos fazer mulheres vencedoras. Vencedoras. e tudo está renovando a sua mente. E a comida é o quê? A palavra de Deus.